Bom dia a todos, nós vamos dar início agora ao webinar que vai tratar do formulário de segurança de barragens numa plataforma nova desenvolvida pela agência. Estão participando desse webinar o Alexandre Gouveia pela Superintendência de Fiscalização da Geração, Sérgio Ribeiro Leite também pela fiscalização e a Bianca pela assessoria da diretoria que vai fazer a moderação dos comentários. A gente gostaria de agradecer o apoio técnico da Superintendência de Gestão da Informação que possibilitou a realização desse webinar. A gente agora vai fazer uma apresentação para contextualizar um pouco do desenvolvimento dessa nova plataforma de recebimento de dados relacionados à segurança de barragens de usinas hidrelétricas. A Política Nacional de Segurança de Barragens foi estabelecida pela Lei 12.334 e a ANEL regulamentou essa lei para as barragens de usinas hidrelétricas por meio da Resolução 696, de 2015. A Resolução 696 traz alguns requisitos que permitem aferir o atendimento à Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, a Resolução 696 trata da elaboração dos planos de segurança de barragens e dos planos de ação de emergência. Ela trata da realização das inspeções de segurança. E ela trata também da classificação anual das barragens do setor elétrico. Para fazer a classificação dessas barragens, a gente precisa receber as informações dos agentes. E a gente tem esse recebimento por meio do formulário de segurança de barragens. Por meio desse formulário, a gente faz a classificação e faz a seleção para as campanhas de fiscalização. As barragens enquadradas na Lei 2334, elas obedecem alguns requisitos relacionados à altura do maciço, capacidade total do reservatório e categoria de dano potencial associado. A gente só consegue fazer essa classificação por meio do recebimento de informações com as características desses barramentos. Por isso, a importância do preenchimento adequado do formulário de segurança de barragens. A classificação das barragens, ela considera a categoria de risco e dano potencial associado, publicação de relatório anual, que é feito pela agência. E esses dados de classificação de barragens, eles também alimentam o Sistema Nacional de Informação de Segurança de Barragens, o SNISB, que é coordenado pela Agência Nacional de Águas. Com relação ao preenchimento do formulário de segurança de barragens, ele tem um ciclo anual, que possibilita a classificação anual dessas barragens. Ele inicia no primeiro dia útil de novembro, ou seja, já está aberto o ciclo para preenchimento das informações. E ele se encerra no dia 31 de janeiro do ano seguinte. Ou seja, o preenchimento dos dados das barragens das usinas hidrelétricas deverá ser feito por esse formulário de segurança de barragens nessa nova plataforma até o dia 31 de janeiro de 2020. É importante destacar que esse preenchimento desse formulário, ele não é a partir deste ciclo. Ele já é um requisito que tem que ser atendido pelos agentes nos últimos anos. O que está sendo alterado é a forma que esses dados são enviados para a agência. Então, até ano passado, esse formulário era uma planilha de Excel encaminhada à agência por meio do Duto Net. Isso trazia algumas limitações nos nossos procedimentos. Então, a gente tinha possibilidade de erros de preenchimento, porque era uma planilha de Excel. Tinha possibilidade de falha na entrega desses formulários. E a gente tinha uma limitação de uso dessas informações, que estava muito restrita no âmbito da superintendência de fiscalização da geração. E o elevado tempo de processamento de todos esses dados. O que está acontecendo agora é que a gente está migrando para um formulário web. Então, o preenchimento vai ser feito pelo site da ANEL. É uma solução corporativa. Então, as informações ficam disponíveis para toda a agência. Tem a facilidade do processamento desses dados. A confiabilidade das informações, porque a gente tem vários requisitos de controle dos dados que são inseridos. E isso vai trazer muitos ganhos na atuação da superintendência de fiscalização, principalmente no acompanhamento das barragens do setor elétrico e no processo de seleção das nossas campanhas de fiscalização. As novidades que nós estamos trazendo nesse formulário, nessa nova plataforma web, é uma padronização e validação dos dados no momento da coleta, o preenchimento obrigatório dos campos e sinalização de pendências e um algoritmo para identificar inconsistências de preenchimento. Esse é um ganho muito importante, considerando que esse preenchimento era feito em planilha de Excel. Esse formulário também passa a ser mais completo. Então, você tem estágio de elaboração, aprovação e implantação do PAI como uma nova informação a ser inserida pelos agentes. Você tem a questão dos municípios afetados pela mancha de inundação, que é uma informação muito importante, principalmente na relação da agência e das barragens com os municípios e os órgãos de proteção e defesa civil. Nós vamos também começar a criar um histórico de incidentes, de instrumentação e tratamento de anomalias. E também o nível de segurança de barragem, que vai ser acompanhado de forma mais próxima por meio desse formulário, que pode ser atualizado. Essa é a fala inicial que a gente gostaria de trazer. Durante todo o processo do webinar, vocês podem submeter perguntas. Nós estaremos aqui tentando responder o máximo possível, esclarecer o máximo possível de dúvidas sobre o preenchimento do formulário nessa nova plataforma web. E agora, acho que a gente vai fazer, a gente passa para o acesso às telas dos sistemas. A gente vai percorrer todo o sistema, campo a campo, para que a gente possa sanar qualquer dúvida que vocês tenham no preenchimento desse formulário nessa nova plataforma web. Obrigada e bom trabalho para todos. Bom dia. Dando início à apresentação do formulário de segurança de barragens, o FSB Web. A partir do momento em que é realizado o login pelo agente, o sistema abre uma tela inicial na qual... Enquanto a gente consegue projetar a tela do FC Web, queria reforçar que as perguntas podem ser encaminhadas pelo YouTube ou pelo Facebook. A Bianca vai fazer a moderação dessas perguntas para que a gente possa esclarecer qualquer ponto de dúvida. Bom dia. Então, a partir do momento que o agente detentor de barragem realiza o login, o sistema FSB Web abre uma tela inicial na qual seleciona, na qual aparece a lista de empresas as quais esse agente cadastrado tem vínculo e aqui no campo de selecionar a usina, as usinas as quais ele tem autorização para inserir as informações relacionadas ao FSB Web. Então, o primeiro passo seria escolher a usina na qual você quer preencher o formulário, selecionar o ano relacionado ao preenchimento do FSB. Nesse caso, temos apenas o ano de 2019, porque é o primeiro ciclo nessa modalidade. Posteriormente, será permitido nessa mesma tela, que funciona como uma tela de consulta, a visualização dos formulários referentes aos anos anteriores. Uma vez selecionada a usina e o ano, você inicia, clica em... Houve um pequeno problema no cadastro. Deixando claro que nós estamos no ambiente de homologação, mais uma vez você clicando no ambiente de pesquisa, ele relaciona as usinas as quais você pode editar e a partir desse momento, tendo a lista de usinas, você seleciona a usina específica, clica no seu botão de edição, e daí ele deve, ele abre um formulário, o ambiente está com problema. Então, tendo a gente todos... Então, tendo a gente todos... Bom dia, só informando que a gente teve um problema técnico aqui dentro da rede que a gente está utilizando e a gente vai usar... A gente não vai usar o sistema, mas a gente vai usar algumas telas ilustrativas do sistema para substituir a navegação pelo... A navegação que a gente estava fazendo no próprio FSB Web. Bom, então, uma vez selecionada a agência, a empresa e a usina com a qual você vai iniciar o preenchimento, clica-se no botão novo formulário FSB. É mostrada a relação de usinas para quais você tem a possibilidade de edição de formulário para iniciar e, antes disso, uma coluna que indica o status. O formulário pode se apresentar em três condições. Não iniciado, em preenchimento, que é o que visualizamos aqui nessa tela do PowerPoint, ou preenchido e enviado. Na condição de preenchido e enviado, ao agente é disponibilizada apenas a possibilidade de visualizar o preenchimento dentro do ciclo de campanha. Nas demais condições, o botão de edição, esse ícone no canto direito com o lapizinho, permite a inserção de informações. No caso de erro ou de alteração de formulário, é necessário que seja gerado, uma vez já enviado, é necessário que seja gerado um novo formulário para envio de novas informações. Feita a seleção do agente e da usina, clica-se no botão Novo Formulário FSB, que levará em seguida a primeira tela de preenchimento. Aqui no canto esquerdo, nós podemos observar uma barra de navegação que reproduz exatamente a sequência de preenchimento do formulário de segurança de barragens. Ao lado direito da tela, nós temos o formulário, as abas de formulário que deverão ser preenchidas com as informações requisitadas. Importante destacar que algumas dessas informações, elas já vêm pré-preenchidas, porque estão vinculadas à base cadastral da nossa agência e da SFG. Então, eu teria, por exemplo, uma vez selecionada a usina, automaticamente o formulário já me traz as informações referentes ao nome, ao código da usina, o CNPJ da empresa autorregada responsável por essa usina, a denominação do agente controlador, o identificador desse agente perante a agência, nome do representante legal, CPF do representante legal, correspondem a campos editáveis. Então, a partir desse momento, é liberada a edição do formulário. Uma vez preenchido essa etapa inicial, entra-se com o nome do e-mail do representante, telefone do representante, CPF do responsável pela barragem, esse campo destacado em vermelho é um campo obrigatório. É obrigatório, na verdade, todos os campos do FSB Web são obrigatórios, mas você não conseguirá avançar para as telas seguintes sem o preenchimento dessas informações. Solicita-se também a inserção do número do CREA do responsável pela segurança do empreendimento. No caso, nesse caso, é indiferente o número do CREA ser o seu número local ou registro nacional. E-mail do responsável, telefone para contatos, endereço para correspondência e CEP. No campo unidade da federação e município, solicitamos que seja preenchido com as informações referentes à localização do escritório da empresa. Uma vez preenchida essa tela inicial, clica-se no botão de salvar, aqui localizado no canto inferior direito, e em seguida, clica-se na opção empreendimento. Clicando na opção empreendimento, nós damos início à entrada de dados técnicos referentes ao barramento e à usina que está sendo objeto de avaliação. As primeiras informações solicitadas são informações de natureza cadastral. Então, solicita-se que seja inserida a potência otorgada da usina em quilowatts, o nome do rio ao qual esta usina está associada, a unidade da federação na qual se encontra a casa de força da usina. O sistema preenche automaticamente com os municípios vinculados a esse empreendimento com base no nosso cadastro do sistema de outorgas. Havendo alguma divergência, solicitamos que seja feito contato com a superintendência para uma retificação ou eventual ratificação do nome desses municípios. Solicita-se que seja entrada a capacidade total do reservatório em metros cúbicos, preencher com a data de primeiro enchimento do reservatório e a fase devida desse empreendimento. No nosso caso, a maioria deles receberá essa informação em operação. Eventualmente, há também a possibilidade de preenchimento de reservatório de usina em fase de obras ou de reservatório de usina em cuja a concessão ou o ato autorizativo já foi suspenso. E uma novidade em relação ao FSB web, ao FSB na versão anterior, é que antes preenchia-se um formulário para cada barramento associado a essa usina. A sistemática de entrada agora é um pouco diferente. Basta, dentro do formulário da usina, você informar a quantidade de barramentos associados e automaticamente ele já vai gerar todos os formulários, todas as fichas, para inserção de informações relacionadas a esses demais barramentos. Então, no caso dessa usina, foi informado que existe apenas um barramento associado. Clica-se no botão de salvar e, em seguida, na tela de navegação à sua esquerda, clica-se na opção lixa de barramentos. Ao entrar na tela de lixa de barramentos... Já que a gente venceu a primeira tela, vamos passar agora algumas perguntas. Tem muita gente perguntando sobre o acesso, como é que vão acessar o sistema. Então, é basicamente, quem já estava cadastrado para acessar o Dutonet, aquele e-mail que estava cadastrado, vai receber um e-mail já com as instruções para acessar o FSB Web. Então, se você não recebeu, provavelmente o seu representante legal vai receber um e-mail e daí ele vai indicar quem vai acessar. Mas, a princípio, essa é a regra. Quem já estava cadastrado no Dutonet vai receber as instruções de acesso. Temos também uma pergunta sobre o suporte. Como é que, em caso de dúvidas, como é que os agentes vão tirar as dúvidas? A gente tem utilizado o e-mail segurança de barragens, tudo junto, arrobaanel.gov.br, para tirar essas dúvidas. Principalmente agora, nesse momento de lançamento da ferramenta, é natural que alguns problemas ocorram. Então, vocês podem utilizar esse e-mail, preferencialmente o e-mail. Também temos o telefone que apareceu no final da apresentação, da Ludmilla. Mas, a gente recomenda que use o e-mail. Temos algumas perguntas aqui. A Paula Divino, na verdade, ela faz uma pergunta sobre o pai. Cadê a pergunta da Paula? Ela perguntou como vai ser a pergunta sobre a elaboração, aprovação e implantação do pai. Aqui, o webinar não vai ter spoilers, então, a gente vai mostrar isso em seguida, já mais para o final da apresentação. A gente vai explicar detalhadamente como é que vai funcionar. Outras perguntas e sugestões. O Olavo perguntou, o Olavo Tercine, o campo do responsável da barragem, é o responsável legal da barragem ou o responsável técnico pela segurança da barragem? O caso é o campo do responsável técnico. Como pode ser observado na tela inicial, nós temos, assim como ocorria na versão anterior do FSB, nós temos o campo para preenchimento dessas duas informações. Logo abaixo do CNPJ da empresa otorgada, existe o campo para preenchimento com as informações no nome do representante legal e, mais abaixo, o campo para preenchimento com as informações do responsável técnico pelo empreendimento. O Arthur Mantese, ele pergunta se, no caso de empreendedores que utilizam CNPJ diferentes para cada usina, será possível o preenchimento dos FSB utilizando o mesmo login? Sim, Arthur, é possível que o mesmo login seja responsável pelo preenchimento de vários FSBs. Isso é possível fazer o link entre um login, entre um usuário e as respectivas usinas e barragens. Temos mais outra pergunta. Bem, foram essas perguntas iniciais. A gente pode seguir para as próximas telas, Sérgio. Retornando, uma vez informado para o agente o número de barramentos associados àquele empreendimento, a tela seguinte, com a denominação de lixa de barramentos, é uma tela na qual você inicia o processo de classificação individual de cada barramento associado. Então, na sua tela principal, ao lado direito, o sistema solicitará para que você preencha as informações referentes à quantidade de barramentos que você informou no momento anterior. Nesse caso, como eu informei a existência de apenas um barramento, essa tela me mostra que existe apenas um formulário aberto para inserção de informações relacionadas a um barramento. Como eu ainda não iniciei a edição desse formulário, ele aponta para mim que a situação desse formulário é não preenchida e abre o botão para a edição. Clicando no botão de edição, nós nos deparamos com o FSB Web em si, o momento de inserção de todas as informações técnicas e, como pode ser observado na parte superior da tela, existe um conjunto de abas a serem completadas, a serem preenchidas. Nossa recomendação é que isso seja, para que não haja confusão, que esse preenchimento ocorra na sequência. A primeira aba, ela está vinculada a informações técnicas gerais e descritivas do barramento. Então, clicando na opção dados de barramento, você primeiro indicará se o seu barramento, ele corresponde a uma barragem, a barragem principal ou a um dique, assim como era feito na versão anterior do FSB. Em seguida, é solicitado que você identifique esse barramento, o nome principal. Alguns barramentos, eles ainda possuem um nome secundário de identificação, um nome, talvez, popular, um apelido. Esse, na verdade, é um campo que integra o SNISB, então, de modo a atender o sistema da ANA, nós inserimos essa informação. No caso de não haver um nome secundário de barramento, solicitamos que seja preenchido o mesmo nome, identificado como nome principal de barramento. Em seguida, informa-se data de início da construção dessa estrutura. Não havendo registro dessa data, deixar selecionada a opção não possua essa informação. Informar a data de conclusão, a data de encerramento da construção, muitas vezes coincide com a data de enchimento do primeiro reservatório. Abaixo, devem ser informadas as coordenadas geográficas do barramento, em termos de latitude e em longitude. Observar que os campos são separados. Então, no primeiro campo, você informa os graus, nos segundos, minutos. No terceiro campo, os segundos. E aqui, a orientação cardeal. No caso de latitude, norte e sul. No caso de longitude, leste e oeste. Diferentemente do FSB, o FSB Web solicita dois tipos de altura do maciço. A primeira, relacionada ao leito do rio. Então, nesse campo, a altura do maciço a partir do nível do terreno, nós estamos solicitando que seja inserida a altura a partir do ponto mais profundo do leito do rio, do talveg do rio. No segundo campo, nós solicitamos que seja inserida o valor de altura, mas condicionado à fundação. Essa diferenciação também é uma diferenciação feita no SNISB, no Sistema de Controle de Segurança de Barragens da ANA. E, dada essa necessidade de alimentar os sistemas, essa informação foi inserida como requisito do FSB Web. Na opção comprimento de barramento, inserir o comprimento da crista e o tipo estrutural do barramento. Se é um barramento de terra, de enrocamento, de concreto e assim por diante. Infelizmente, na tela do PowerPoint, eu não tenho como listar todas as opções. Uma vez preenchida essa aba, clica-se na próxima aba, Matriz de Classificação. Na Matriz de Classificação, é solicitado ao agente que realize a autoavaliação do seu barramento nos moldes do FSB que obedecem o mesmo sistema de classificação referenciado na resolução ANEL 696 de dezembro de 2015. Então, o agente vai responder cada um desses itens de classificação relacionados às características, assim como na resolução, às características técnicas, estado de conservação, planos de segurança e danos potencial associados nos mesmos moldes que eram feitos no antigo FSB. Clica-se na opção, seleciona-se a faixa na qual você melhor se enquadra e automaticamente, aqui no campo, ao lado direito, esse campo informará a sua pontuação. Como foi relatado na parte inicial desse seminário, um algoritmo está rodando por trás desse preenchimento de modo a que sejam identificadas e corrigidas algumas inconsistências. inconsistências. Então, informações do tipo não possuam uma equipe técnica que faça avaliação regular ou inspeção periódica do meu barramento, uma vez clicada essa opção, o sistema desabilitará opções do tipo emito relatórios regularmente. isso, nosso ponto de vista, é uma inconsistência e algumas dessas observações, algumas outras, além dessas, foram observadas. Então, nesse momento, a sugestão é que você revisite o seu formulário e avalie a forma mais adequada de preenchimento. À medida que essas questões vão sendo respondidas, o sistema automaticamente vai calculando calculando a sua pontuação e ao final da tela ele dá, já informa o seu resultado e a categoria de risco na qual o seu barramento está enquadrado. A próxima opção, acidentes e incidentes. Pode. Recebemos aqui mais algumas perguntas, então a gente vai parar um pouquinho a apresentação e vamos tentar responder as perguntas que foram encaminhadas no nosso canal do YouTube. Antes, só fazendo uma ressalva, porque até a Paula mencionou aqui que o foco da transmissão não está muito bom na tela, mas na verdade é que a gente não está utilizando o sistema em si, mas a gente tem utilizado apenas alguns prints do sistema. Então, é por isso que a qualidade está um pouco reduzida. Temos mais alguma pergunta? O Jean Klein, ele pergunta que o login dele não cadastrou todos os empreendimentos em que ele é responsável. Quem fará a inclusão? Então, só reporçando algo que a gente escreveu aqui no chat, manda e-mail para o segurança de barragens arroba anel.gov.br caso vocês enfrentem algum problema no acesso ou não receberam e-mail. A Juliana, ela faz uma pergunta que é parecida com uma pergunta que a Paula fez sobre, em caso de ART de equipe para responsabilidade técnica de segurança de barragens. Os dados preenchidos no FSB poderão ser de qualquer um dos responsáveis técnicos? A Paula também tinha perguntado se no campo de responsável técnico, Sérgio, pode ser mais de um responsável técnico. Técnico. E recomendo-se que seja o mais graduado da equipe em relação à questão de segurança do empreendimento. A geometriza de segurança de barragens pergunta, talvez adiantando um pouco da apresentação, perguntou se todos os campos são de preenchimento obrigatórios ou se existem alguns que são facultativos. todos os campos são de preenchimento obrigatório e, obviamente, muitas vezes, por conta da idade do empreendimento, existe um leque em termos de documentação ou de informações. Para essas informações em que nós vislumbramos a possibilidade do agente não ter esse dado, foi adicionada aos campos a opção de não ter essa informação. Mas todos os campos são de preenchimento obrigatório, essa é uma exigência do nosso banco de dados. Acho que, por enquanto, são essas perguntas, a gente pode seguir para as próximas telas. Bom, então, as duas primeiras abas, dados de barramento e matriz de classificação, elas estão relacionadas à sistemática antiga de preenchimento do FSB. Nesse sentido, não existem muitas novidades quanto ao preenchimento. A partir da terceira aba, acidentes e incidentes, o sistema solicita algumas informações adicionais que serão utilizadas nos procedimentos, nos processos internos da fiscalização para alimentação dos sistemas da ANA e otimização das nossas atividades, nossas inspeções em campo, bem como servirão de base de dados para resposta a alguns órgãos de controle. Essas abas, elas foram construídas com base justamente nas experiências que nós tivemos nesse ano de 2017, em virtude dos acidentes e incidentes que foram reportados e de uma exigência maior desses órgãos em termos de informação. Clicando na aba de registro de acidentes e incidentes, é solicitado ao agente que ele informe se há algum histórico desse tipo de evento no barramento ao qual ele está preenchendo o FSB. Não havendo registro ou memória de algum evento dessa natureza, basta que seja selecionada a opção não e daí segue-se o preenchimento do restante do formulário. Havendo registro de algum acidente ou incidente, a orientação é que seja ativada a opção sim, em seguida informe-se a quantidade de eventos que você quer registrar nesse campo qual a quantidade de acidentes e incidentes e em seguida o preenchimento dessa lista com informações de classificação quanto a gravidade ou a severidade desse evento a ser reportado. Então, no primeiro campo o tipo será informado se foi o registro de um acidente ou de um incidente a data em que ele ocorreu o local aonde ele ocorreu nesse caso essa guia ela permite você selecionar em termos de local pontos específicos da barragem seja ombreira crista e assim por diante é solicitado também uma autoavaliação em termos de probabilidade de recorrência nesse caso nós estamos falando de uma escala simples de classificação basicamente uma sinalização de tipo alto, médio e baixo registro de indicação se houve ou não perdas de vidas humanas a criticidade do evento se na avaliação de vocês isso foi considerado um evento pouco muito crítico ou pouco crítico se houve algum tipo de dano à propriedade ou se ficou restrito à propriedade externa às instalações da usina ou se ficou restrito às instalações da usina um potencial de gravidade no caso de uma recorrência desse evento e se houve algum tipo de dano ambiental clica-se no botão de salvar havendo outro registro de incidente ou acidente clica-se no botão de incluir e repete-se o mesmo procedimento uma vez finalizado esse preenchimento segue-se para a aba seguinte informações complementares na aba de informações complementares obedecendo a mesma lógica de informações solicitadas por órgãos de controle e informações necessárias para complemento do sistema nacional de segurança de barragens da ANA é solicitado ao agente que faça uma avaliação do seu barramento vinculado aos seguintes temas nível de instrumentação da barragem então existe aqui um exemplo do que acontece na matriz de classificação uma lista de opções na qual a gente deve selecionar no que melhor se enquadra é solicitado que seja informada a vazão de projeto do vertedouro a faixa a idade do estudo hidrológico associado ao barramento essa idade ela está estratificada em termos de faixas informações relacionadas ao mecanismo de controle do vertedouro a eficiência do sistema de drenagem um detalhamento maior da ocorrência da anomalia de percolação deformações deterioração do taludes e uma estratificação do potencial de perdas de vidas humanas nesse caso nós estamos tentando mapear a quantidade de pessoas dentro da zona de autossalvamento que seriam eventualmente afetadas por um ocasional acidente ou incidente na barragem importante destacar que essas informações elas não entram como não são computadas para efeito de classificação da usina em termos de categoria de risco e de dano potencial associado a classificação da barragem a classificação final dá-se única e exclusivamente nos termos da resolução 696 e obedece os critérios estabelecidos no anexo 2 dessa temos temos algumas perguntas aqui Sérgio vamos lá vamos lá a Paula perguntando se o registro de incidentes refere-se a toda fase da operação ou apenas ao ciclo em análise refere-se a toda fase de operação da usina a nossa ideia é construir um histórico dessa estrutura e também ainda nessa linha a gente a gente aqui não trabalha com pergunta fácil Sérgio então a Patrícia perguntou se existe uma definição de incidente aqui na NEO no caso de no caso de acidente está muito relacionado a questão Paula está muito relacionado a questão de severidade e de criticidade mas se você gosta se você como referência nós sugerimos a resolução 583 a parte de ocorrências graves e de indisponibilidade lá você tem no âmbito da NEO uma classificação do que seria uma ocorrência grave e nesse sentido é o que nós de certa forma entendemos como um acidente num caso extremo você pode entender a ruptura do barramento sendo as demais os demais eventos que eventualmente necessitaram uma ação mais específica uma ação fora da rotina mas que não culminaram com a ruptura do barramento essas você pode classificar como incidente a referência na agência no momento é a resolução 583 foi até a Patrícia quem perguntou essa questão do incidente a Patrícia também perguntou uma dúvida que mais na navegação do sistema se à medida que o usuário for preenchendo os dados se eles vão sendo salvos parcialmente até a gente finalizar o preenchimento ou seja ela perguntou a finalização poderá ocorrer alguns dias após o início do preenchimento do formulário sim a finalização poderá ocorrer alguns dias após o preenchimento do formulário você pode preencher o formulário em etapas mas algumas etapas como por exemplo dentro da da fase de classificação do barramento dentro da opção lixa de barramentos eu estou preenchendo as abas relacionadas àquele barramento o sistema só vai salvar caso você preencha por completo todas as abas relacionadas a esse momento específico então é interessante que você cumpra cada etapa que você tem nesse menu à sua esquerda para que você consiga efetuar o salvamento de forma adequada aqui a Juliana Juliana Prando ela fez uma pergunta para estimar o número de pessoas atingidas nas AS devemos realizar a simulação de downbreak computacional anteriormente ao preenchimento do FSB Juliana na verdade o que nós pedimos nesse momento é uma estimativa entendemos que após quatro anos de publicação da resolução alguns desses estudos já tenham sido realizados e vocês tenham um número aproximado de pessoas atingidas dentro dessas áreas específicas mas o que nós pedimos nesse momento é uma estimativa não necessariamente precisa ser um número exato por enquanto são essas perguntas a gente pode seguir então na apresentação até completando a informação da Juliana tanto que infelizmente eu não estou conseguindo navegar aqui mas na opção de estimativa de pessoas o que nós pedimos realmente é uma estimativa nós pedimos a informação ela é apresentada em termos de faixas então até dez pessoas de dez a cem pessoas de cem a duzentas pessoas e assim sucessivamente então saindo da guia de informações complementares clica-se na opção de salvar e o sistema abre a última tela na qual não há necessidade de preenchimento mas você tem o sistema em forma para você ele te oferece um extrato com a classificação do seu barramento com base nas suas informações essa classificação vale a pena frisar mais uma vez dá-se nos termos da resolução anel 696 barra 2015 então uma vez completada essa etapa clica-se na opção de salvar havendo novos barramentos a serem inseridos associados à queda à usina em específico retorna-se a opção lista de barramentos onde havendo a independência de mais de novos barramentos clica-se novamente no botão de edição e inicia-se o processo de inserção com novos empreendimentos ao final de todo o processo antes do envio o sistema ele tem uma tela de verificação de pendências onde ele informa a existência de campos que por algum motivo foram deixados em branco ou em que há algum conflito de informação nesse momento não havendo nenhum tipo de ocorrência dessas basta clicar na opção finalizar e enviar o formulário havendo algum tipo de conflito o sistema indicará aonde há ocorrência desse erro e solicita a correção não será permitido o envio de formulário sem que essas inconsistências sejam sanadas a última guia que traz a opção a última guia de finalizar ela solicita algumas informações adicionais peço perdão eu pulei a guia de obrigações normativas eu tratei de enquadramento da usina e não fui para a guia de obrigações normativas voltando aqui nós temos a resposta inclusive para os spoilers do pai e do PSB que tipo de informações serão solicitadas a ideia dessa guia de obrigações normativas e aqui eu já falo da usina como um todo e não do barramento específico é tentar mapear o estágio da elaboração e implementação desses dois planos seja o pai seja o PSB então a exemplo das guias anteriores são relacionadas perguntas você tem umas opções de resposta se você o seu plano está numa fase inicial de elaboração se já foi desenvolvido se já foi implementado no caso de um plano de ação emergencial se esse plano se aplica se não se aplica tá a materialização desses planos em termos de implementação também é questionado em que estágio se encontra se foi apenas entregue aos órgãos competentes se foi já realizado algum simulado se foi feito algum mapeamento de população então todas essas opções elas serão vislumbradas nessa guia de obrigações normativas uma vez registrado a a não conclusão desses planos o sistema que solicita que seja informado uma previsão de conclusão dessas atividades o mesmo questionamento é feito em termos da inspeção de segurança regular e em termos da inspeção de segurança especial para usinas que se encontram em cascata é questionado se foi realizado algum tipo de estudo de rompimento em cascata e ao final é solicitado que assim como ocorria no antigo FSB que o agente classifique a sua usina em relação em termos de nível de segurança como nós observamos que existem que há classificações diversas cada agente adota a sua própria lógica de classificação para facilitar o entendimento da ANEL nós padronizamos tentamos buscamos padronizar esse tipo de classificação em termos de nível de segurança aqui ao lado nós temos uma legenda identificando o que nós queremos que seja informado o que corresponde cada uma dessas faixas em termos de nível de segurança de barragens existe também uma uma guia uma guia adicional onde é solicitada a informação de quantidade de municípios afetados por um eventual incidente um eventual acidente uma ruptura do meu barramento ao indicar o número de municípios afetados pela usina abre-se logo em seguida uma lista de cadastro onde é solicitado que seja informado o nome do município afetado e em que zona de segurança esse município se encontra se ele se encontra na zona de autossalvamento ou se ele se encontra na zona secundária há alguma dúvida registrada quanto a essa tela de obrigações normativas temos algumas perguntas até mais abrangentes aqui Sérgio tem algumas perguntas mais difíceis aqui outras ainda mais difíceis qual o entendimento da ANEL quanto ao número de barramentos a barragem de terra e de concreto no mesmo alinhamento seriam dois barramentos essas perguntas elas são mais gerais elas não se referem só ao sistema ou FSB web então algumas perguntas aqui é até preferível que a gente responda no nosso site numa sessão de FAQ de perguntas frequentes aliás também fazendo a propaganda da nossa página na internet a gente atualizou a gente tem uma sessão específica de segurança de barragens então muito provavelmente essas perguntas são feitas a maioria já está respondida por lá mas você responde essa dúvida agora Sérgio? na verdade se a barragem ela é ela é ela tem na sua estrutura partes de terra partes de enrocamento partes de concreto mas ela de certa forma é um corpo só ela é entendida apenas como um barramento temos algumas perguntas aqui o Fabiano perguntou quem mais aqui perguntou a Ana Paula também perguntou sobre usinas em construção em que a empresa já é otorgada porém a barragem ainda não está construída como devemos proceder essa resposta ela está lá na nossa resolução a 696 de 2015 que determina que essas informações devem ser encaminhadas até a operação comercial da primeira unidade geradora assim como a elaboração do PSB temos deixa eu ver outra pergunta mas daqui eu vou também passar para o Serginho da Paula Divino também novamente obrigado Paula pela participação os conceitos de nível de segurança são os que estão definidos na resolução 696 os conceitos de nível de segurança decorrem da classificação realizada pelo próprio agente muitas vezes nos pais dos agentes vocês têm essa classificação mas sendo objetivo esse nível de segurança deve obedecer a classificação que é indicada na legenda aqui no canto direito do formulário teve uma pergunta que é um pouco mais acima eu tinha passei direto por ela mas é do Jean perguntou CGH está obrigada a enviar o FSB Jean a gente recorre aos termos que estão lá na resolução que regulamentou aqui no âmbito do setor elétrico quais são as usinas fiscalizadas pela NEL determina que as usinas fiscalizadas pela NEL são aquelas que detêm a outorga então a regra é se você tem a outorga você tem que enviar o FSB ocorre que é possível que a CGH esteja enquadrada na lei no entanto a obrigação é aquilo que prevalece na resolução 696 a obrigação de enviar o PSB é a outorga deixa eu ver se temos mais alguma pergunta vamos lá Isabela perguntou vamos lá Sérgio a realização de simulados de pai refere-se tanto a exercícios internos como externos no caso nós estamos observando os exercícios externos e aqui uma pergunta do Luiz Fernando como a gente não pode navegar pelo sistema a gente não pode explorar quais são os itens elencados para a resposta de cada campo então o Luiz Fernando perguntou o seguinte com relação à implantação do pai quais são os níveis de resposta que estão elencados no sistema essa foi difícil tudo de cabeça é complicado mas é via de regra você segue uma você segue uma 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 gradação que parte desde implantação que ele está perguntando ou elaboração implantação que parte de desde a entrega do formulário à defesa civil passando por mapeamento de população identificação de rotas de fuga e culminando com exercícios simulados então você vai etapa a etapa identificando a posição em que você se encaixa se enquadra a gente pode passar já para as próximas telas há mais alguma pergunta por enquanto não pode seguir em frente ok então aqui eu consegui puxar outra tela uma ilustração da verificação de pendências então aqui por exemplo eu tenho a materialização do que aconteceria caso algum campo fosse deixado em branco ou preenchido com alguma inconsistência o sistema indicaria em que guia específica está ocorrendo esse tipo de anomalia então aqui por exemplo na primeira linha na guia empreendedor eu tenho duas inconsistências a guia empreendimento nenhum tipo de inconsistência obrigações normativas alguma coisa deixou de ser preenchida e nesse caso específico como eu não inseri informação alguma sobre um barramento ele informa que está pendente de informação totalmente pendente de informação uma vez sanadas essas essas pendências o formulário está pronto para envio entrando-se na opção de finalizar a exemplo do que acontecia também no FSB anterior é solicitado que seja confirmado pelo agente a vericidade das informações seja na questão da anotação da responsabilidade técnica quanto na declaração de representante legal não havendo mais pendências a partir desse momento o formulário ele está pronto para envio e basta clicar nessa opção enviar dados de formulário o agente será notificado com o recebimento de um recibo indicando que o processo ocorreu sem problemas e que o formulário já faz parte da base de dados da SFG havendo a necessidade de retificação do formulário uma vez que esse já foi enviado é necessário o envio é necessário a geração de um novo documento de um novo preenchimento para envio com isso com esse com essa última tela nós encerramos a explicação do do FSB web e abrimos para questionamentos finais Sérgio já que a gente não vai navegar mais pelas telas vou convidar para você sentar aqui a mesa temos algumas perguntas finais aqui e lembrando assim agradecendo também a participação de todo mundo que enviou pergunta o que a gente vai fazer é o seguinte muitas perguntas não se relacionam exatamente ao sistema aqui o webinar foi feito para tirar as dúvidas do sistema FSB web que a gente está lançando algumas perguntas são mais abrangentes são válidas e elas nos ajudam a esclarecer dúvidas de outras pessoas a gente vai pegar essas perguntas que foram encaminhadas e respondê-las no nosso site em forma de perguntas frequentes a Patrícia que ela até enfatizou e puxou a minha orelha e falou não esquece de responder quem quem aprova o pai ela perguntou de quem é a responsabilidade pela aprovação do pai o pai que é parte integrante do PSB Sérgio você responde responde essa dúvida da Patrícia bom dia Patrícia a aprovação do pai na verdade ela é uma ação de certa forma desculpa não desliguei ela desculpa como vem sendo colocado nas ações de fiscalização da ANEL das quais vocês tiveram a oportunidade de acompanhar ao longo desses anos a aprovação do pai ela passa também por um crivo dos órgãos municipais ou estaduais em termos de defesa civil então ele é um documento dinâmico e de consenso internamente existe a questão da aprovação do pai pelo agente pelo corpo diretor da empresa então mas não é esse o ponto que nós estamos verificando no formulário de segurança de barragens quando nós tratamos da questão de aprovação do pai nós estamos preocupados com todo esse processo de integração com a sociedade ou seja nós estamos olhando para fora vamos colocar assim para fora dos muros do empreendimento então a nossa ideia é tentar identificar se essa articulação com a defesa civil e demais órgãos ocorreu temos uma pergunta aqui sobre do Willam Ferreira os FSBs eles ficam salvos em alguma área nossa é uma pergunta para saber se ele consegue resgatar aquilo que ele já enviou sim aquela primeira tela que é a tela de navegação vai ser a sua tela também servirá como sua tela de consulta dos FSBs que você já enviou não só desse ciclo mas dos anos anteriores com relação aos anos anteriores esse processo de migração ele deve ser deve ser realizado até o fechamento do ciclo de prestação desse novo ciclo de prestação de formações ou seja 31 de janeiro a nossa equipe técnica de informática já está trabalhando nesse processo e a nossa perspectiva é que até o final de janeiro de 2020 no caso essa migração esteja concluída vale destacar que os FSBs anteriores os anos anteriores eles tinham uma formatação diferente dos FSBs a partir de agora então nem todas as informações poderão ser visualizados tendo em vista que esse formulário atual ele é mais rico ele traz questionamentos que os outros formulários não atendiam mas é na sua tela de agente todos esses formulários estarão disponíveis para consulta além disso hoje já na página da ANEL na nossa página da internet de segurança de barragens os principais resultados dos FSBs e de classificação dos empreendimentos são disponibilizados para a consulta seja do agente seja para o público em geral você já tem como acessar essas informações desde o primeiro ciclo que deu-se em 2016 A Juliana Prando ela pergunta no caso de envio ela já está pensando talvez até um pouco mais à frente no preenchimento que vai abrir lá em 2020 talvez no caso de envio de um novo formulário o sistema preenche automaticamente as informações já enviadas nós temos essa funcionalidade mapeada a partir do próximo ano sim em 2020 alguns alguns desses requisitos dessas informações já virão pré-preenchidas outras não porque nós queremos realmente forçar que o agente verifique as condições de sua instalação então informações relacionadas por exemplo a classificação quanto a categoria de risco e dano potencial essas não virão pré-preenchidas nós queremos que o agente faça anualmente a sua alta avaliação a Paula perguntou se é possível exportar o formulário depois de preenchido para algum modelo um PDF uma planilha Excel para ela encaminhar por exemplo a alta direção da empresa Paula nós ainda não não implementamos essa solução para o ambiente externo internamente nós temos condições de fazer isso então assim sendo bem direto por enquanto não mas você tem uma alternativa que é justamente a consulta da nossa página da internet onde as principais informações do FSB web estarão disponíveis e a nossa proposta é que até o fechamento do ciclo esse painel disponibilizado na internet também traga essas informações adicionais e possibilite a impressão a Juliana Martins ela perguntou para o preenchimento do FSB o mesmo login ele pode ser usado por mais de um computador simultaneamente? eu vou ficar devendo essa essa resposta teria que conversar com o pessoal da da SGI da nossa gestão de de sistemas mas a gente pode registrar no FAQ ou depois sugiro que você encaminhe também essa dúvida para o nosso meio de segurança de barragens nós responderemos de novo a Paula perguntando se o novo formulário ele pode ser preenchido a qualquer momento durante o ano em caso de alguma alteração relevante sim ele ele pode ser preenchido em qualquer momento do ano em caso de alguma alteração relevante mas em termos de campanha do processo de fiscalização de segurança de barragens rotina de segurança de barragens a a janela oficial ela vai de 1º de novembro até 31 de janeiro do ano subsequente o Luiz Fernando ele perguntou quando o FSB Web estará disponível para acesso e qual o endereço só relembrando que o que eu expliquei no começo do webinar que para aqueles endereços que estão cadastrados no antigo DUTONET a SFG vai encaminhar um e-mail já encaminhou um e-mail na verdade dando as instruções de acesso ao FSB Web então ele já já está disponível se você não recebeu Luiz Fernando manda um e-mail para segurança de barragens arroba anel.gov.br ele também perguntou qual o endereço o endereço e o link ele está lá na nossa página de segurança de barragens que é www.anel.gov.br barra segurança de barragens separados por hífen e na parte de documentos na seção documentos lá na página de segurança de barragens tem uma breve explicação do FSB e também tem o link que é fsb.anel.gov.br mas você primeiro tem que ser habilitado a acessar o sistema e para isso você tem que receber esse e-mail do qual eu falei há pouco a Ana Cristina também perguntou algo na mesma linha aqui o Luiz Santos ele reforçou a dúvida e realmente assim só para deixar mais claro ou retificando o que eu disse no começo ele perguntou então o que determina o envio do FSB a otorga porque anteriormente haviam dito que o envio deveria ser para todos os barramentos independente da otorga então a gente tem que voltar lá nos termos da resolução 696 que ela diz que a obrigatoriedade de envio do FSB é é quem detém a otorga mas eu fiz aquela ressalva de que algumas usinas que não tem a otorga elas podem estar enquadradas na lei mas a obrigação lendo de forma até mais literal a resolução que foi editada pela ANEL é a obrigação é quem detém a otorga que são os agentes fiscalizados pela ANEL eu acho que ficamos ficamos por aqui então talvez tenha alguma alguma pergunta que a gente não tenha respondido é Bianca tem alguma pergunta aqui então a gente vai encerrar o nosso webinar agradecemos a participação de todos agradecemos quem nos ouviu durante essa apresentação vamos deixar disponível esse vídeo na nossa página da SFG a gente vai deixar separado por sessão então cada aba vai ter um tempo determinado então se você tiver alguma dúvida você pode clicar no link já vai direto para a sessão que você quer e bem é isso bom dia a todos obrigado para a sessão Obrigado.